Os trabalhadores de Mogi das Cruzes e Suzano no Alto, Tietê, também promoveram atividades. Em Mogi, houve uma discussão para resgatar o significado do 1º de maio. Já em Suzano, o Sindicato da Construção Civil fez campanha por novos associados. A comemoração do pessoal da Construção Civil reuniu associados e familiares para marcar mais uma etapa da campanha de sindicalização. Com 3.400 associados na base do Alto, Tietê, o sindicato comemora pelo menos 600 novas adesões. A campanha de sindicalização é uma constante, inclusive a Central Única dos Trabalhadores vem dando uma sequência agora, está com material, fazendo a campanha de sindicalização que para nós é importante em todo momento, a gente está buscando a sindicalização de todos os trabalhadores. Em Mogi das Cruzes, integrantes da OASL, Organização Anarquista, Socialismo e Liberdade se reuniram na sede da APOESP para um debate. O objetivo? Resgatar o significado da data. Então a gente vem retomar essa necessidade dos movimentos populares, autônomos e combativos estarem retomando essa perspectiva de luta reivindicativa no campo sindical, agrário, comunitário, estudantil nessa perspectiva de construção do poder popular, que é o que a gente chama. Professores estaduais em greve participaram do encontro e fizeram convocação para um ato amanhã cedo no centro de Mogi. Amanhã nós vamos ter um ato aqui às 10 horas da manhã na Praça da Marisa, convocando todos os professores, alunos os alunos que tomaram essa iniciativa, alguns outros conselheiros do sindicato e nós vamos ter aí um número bem expressivo de integrantes da passeata nós vamos nos dirigir até a diretoria de ensino para protestarmos contra a precarização da educação no estado de São Paulo. E o Walter Sanches continua conosco aqui no estúdio do seu jornal. Como é que você considera o momento atual político para os trabalhadores, Walter? Então, Ribeiro, nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos um avanço muito grande, foram gerados mais de 18 milhões de empregos através do motor desse crescimento, foram programas sociais intensos, o aumento real do salário mínimo é outra coisa que a gente tem que reforçar, foi uma conquista das centrais sindicais, depois de muita manifestação uma negociação intensa com o governo, vai ter aumentos reais de acordo com o crescimento do PIB até 2022 então por isso o aumento real do salário mínimo e os programas sociais e esses 18 milhões de novos empregos realimentaram a economia e sindicatos organizados conseguiram aumentos reais de salário Isso tudo fez com que o Brasil tivesse uma melhora no crescimento. Agora, falta muita coisa ainda para avançar em melhoria de condições de trabalho, a pauta da CUT aí fala em redução da jornada de trabalho melhoria do valor das aposentadorias através do fim do fator previdenciário Enfim, avançamos muito, mas ainda há muito que avançar e nós vamos continuar defendendo isso e aqui a TVT é o espaço para que os movimentos sociais, organizados ou não, e o cidadão comum possa se expressar e colocar suas demandas Com certeza